Pra que tentar mais uma vez? Pra que lembrar aquela vez? O que você, Bebel, me fez? Como esquecer aquela vez? Bebel. A CIDADE NO BRASIL 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 Ela vai passar. Tia, vai, vai. Abre a porta. Põe ela aí dentro. Imagina ela nas vésperas do casamento. Gente, isso podia ter dado um desastre, Tia. Pébel me fez como esquecer aquela vez. Péu! Donde? Péu! O Almirante chegou! Pébel! Péu! 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 Bebel, minha filha. Bebel, encostada no muro, sonhando no escuro, a luz do luar. Bebel, essa coisa mais louca, esse beijo na boca que eu vou te dar. Você vai sonhar, mas não vai se apaixonar. Minha noivinha. Não chora, Bebel, não chora. Eu pensei que o almirante Sampaio Barroso não viesse mais para o casamento da sua única filhinha. Bebel, minha criança, jamais esqueceria. Agora você já pode casar. Ô, meu rapaz, meu sobrinho e gênero, hein? Precisa parar mais esse cabelo, hein? Homem que é homem não usa seu topete, hein? Olha aí, Bebel. E agora você vai assumir o meu posto de comando na ordem e prosperidade da nossa família. Vamos. Em diligência na fazenda Cabamundo, neste subdistrito, e na presença das testemunhas, Olívio Carvalho dos Santos, brasileiro, casado, advogado, CI 10.852. Auri Sampaio Barroso dos Santos, brasileira, casada, de prendas domésticas, CI 12.731. E Jorge Augusto de Arruda Sampaio, brasileiro, solteiro, ginecologista, digo médico, CI 12.002. E Maria Carlota Sampaio Barroso, receberam-se em casamento, após as formalidades legais, os contraentes Antônio Carlos Ferreira Sampaio e Maria Isabel Sampaio Barroso. Ele, de nacionalidade brasileira, ela também. É muito mais do que eu já sonhei E até, até pensei me apaixonar Porque você sorrindo É muito mais que lindo Mas é bonita mesmo É uma beleza Força da natureza Bebel encostada no muro Sonhando no escuro A luz do luar Bebel, essa coisa mais louca Esse beijo na boca Que eu vou te dar Você vai sonhar Vai se apaixonar Você vai chorar Não chora, Bebel Depois de legalmente habilitado O casal receberá o matrimônio Sob regime de comunhão universal de bens Conforme escritura Lavada no livro de número 1458 A folha 20 No cartório e registro civil Da comarca em Guadalhova E o edital de proclama Foi afixado durante o prazo legal Sendo que as partes Caralhova Bull Caralhova Que as partes Cuidado Tratou A A A ut Vem cá. Vem. Não, espera aí, espera aí. Vem. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vem. O que, o que, o que, o que, o que, o que aconteceu? Tony, espera aí. O que, o que, o que aconteceu? Ai, Tony. Em hipótese alguma eu realizo este casamento. Faltaram, por favor, senhores, a moral. Vem cá, vem cá. Vamos realizar este casamento. Vem cá, por favor. E logo no seio de uma família pilar de nossa sociedade. Amigo Santana, eu prometo punir os culpados. Meu Deus. Mas, Santana. Sempre vamos ali. Vamos em volta. Meu Deus. Peste-se filético. Já curou aquela sífilis que pegou no Shangri-La? Preparem-se todos que a cerimônia continua. O nosso querido primo, o bispo Sampaio Barroso. Sábado, casará Bebel e o Tony no civil e religioso de uma vez só. Légem abemos. Olha, meninas, só pode ter sido algum empregado da fazenda que odeia o almirante. Não tem de renda branca. Odeio branco. Toda noiva usa branco. Detesto noivas. Temperamental. Fala que uma cabeça como aquela do Alceu ficava muito mais legal. Ai, menina, mas que mania de falar gíria. Que que é legal? Uma moça não fala uma coisa dessas. E quem é esse Alceu? Qual o seu das garotas da revista Cruzeiro? E depois ele não ia fazer um arranjo assim, tão cá. Absolutamente cá. Cá é gíria, Tia Aurí. Cá. Cá. Mas cá é cá. Cá. Ela tá todo ano na lista das dez mais elegantes do Jacinto. Ai, vem a família toda. Vocês viram só os primos? Ai, o Flávio é lindo. Ai, não. Lindo é o Carioca. Ai, ele é um pão. Carioca? Imagina, pão. É o Guigui. O que que é meu? O que que é meu, Mônica? Ainda bem que não escolheram o Cecéu. E o Cantinho, hein? Ai, um fedelho ainda, vai. Ai, eu vou contar o segredo pra vocês. O que eu acho mais chuchu, mas eu acho ele assim, um animalzinho. É o primo Ticão. Ai, credo. Ticão? Deus me livre, ele é um caipirão. Ai, eu amo o Ticão. Ele é a cara daquele gavião que ele carrega. Ele é tão estranho. Foi estranho nisso, Ticão. Ah, ele se tornou um reizinho com aquele gavião. Ticão! 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 Ticão, volta aqui! Ticão! O que é que aconteceu? Ai, show de calor. Ele é realmente muito esquisito. Pátria! Fumando! Pátria! Você enlouqueceu? O almirante sabe que você anda fumando? Não enche o saco. Ai, mãe, tô com medo desse Ticão com esse gavião. Para que o Ticão te curre. Pátria! Acho que meu carro vai ser madduz. Larga esse cigarro. Vai! Sai! Ai, eu adoro Ticão. A gente morria de namorar quando eu vinha passar férias aqui na fazenda. Ah, sei. Coitado, virou um caipira, né? Meu caipirinha. Também puderam, vivendo aqui nesse cu de mundo. Mas que bocas sujas, meninas! A última noiva que a gente pega, hein? Vem checks. Suja, enfim. Suja. Ele continua em frente à carne. Concordo com o número 3? Ticão! Ticão! Há quanto tempo! Onde você se meteu, rapaz? Já te procurei pela fazenda inteira! Volta aqui! Ticão! Ticão! Ei, Ticão! Ai, meu bumbum! Para de gritar, Bebel! Ai, ai, meu bumbum! Ai, não vem ninguém! Vai, não vem ninguém! Vai, não vem ninguém! Ticão, agora eu que dou a injeção em vocês dois! Vem! Agora eu que sou a médica, eu que vou dar a injeção! Ai, me ergue a ceia dela! Pois é! Vamos lá! Bebel! Vamos subir na árvore, Bebel! Vem, você vai se divertir! Vem, Bebel! Vamos subir na árvore! Corre! Vem, Bebel! Corre! 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 Você vai se divertir! Sobe, Bebel! Já, Ticão! Ticão! Sai, 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 Ticão! Deixa eu levar um pouquinho! Ticão! Põe da pedra! Puxa! Puxa! Puxa bem com força! Bem com força! Assim, Bebel! Vai, então, trapeça! Céu! Tão grande é o céu! E pão de luz que passam em cheio! Qual é seu nome? Tony! Não! Peraí! Você vai ser o número 3! E... O Ticão vai ser o número 11, tá? Tá bom! Qual é seu nome? Tony! Tony! E o seu? Ticão! Você já namorou? Ah, não quero essa! Ah, não! Tem que falar a verdade! Ah, não quero essa! Você já namorou? Talvez! O que é o beijo? É uma grande porcaria! Mas a porcaria mais gostosa do mundo! É uma grande porcaria! Mas é a porcaria mais gostosa do mundo! E você, Ticão, é a sua vez! O que é o beijo? Eu concordo com o número 3! Concordo com o número 3! Agora? Você já beijou de língua? Hein? Já ou não já? Bota aí! Sua mexeriqueira! Não conto! Olha que eu vou botar mesmo! A Rosalie vai ficar fula da vida! Porque é ela que é dona do questionário! É, ela é mexeriqueira mesmo! Olha, então bota a senhora! Ah, não! Agora não dá mais! Agora eu já escrevi! E o número 11? É, Ticão! Você já beijou de língua? Hein? Talvez! Você já beijou de língua? Já! Eu já beijei de língua! Eu já beijei de língua, sim! E foi ótimo! E com quem? A fofoqueira! Fofoqueira! Número 3! E o número 11? Com quem? Com a prima Bebel! Isso eu não posso! Escrevo! Isso eu não esqueço! Ai, Dindy! Se soubesse do bem que eu te quero O mundo seria Dindy Tudo Dindy Lindo Dindy Ai, Dindy! Se um dia você for embora Me leva contigo, Dindy! Olha, Dindy! Fica, Dindy! Vem cá, Dindy! E as águas deste rio Onde vão, eu não sei A minha vida inteira Esperei, esperei Por você Dindy Que é a coisa mais linda que existe Não existe, não existe Dindy Não existe Dindy Fode Dindy Pega, pega, pega Pega, pega! Algo! Hup! 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 Opa! Vá uma voa lá, sai! Falando, bala! Calma! Foi, belom! Sai, sai, calma! Pega, 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 pega! Pegue, 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 pegue! Deixa, Dindi, que eu te adore, Dindi. Onde estou? Eu não sei. A minha menteira, esperei. Amiga, entra de súbito. Pergunta por mim se eu continuo a amar-te. Ganha esse riso que é tosse de ternura. Carrega-me em teu seio, louca. Sinto a infância em teu amor. Cresçamos juntos como se for agora e sempre. Demos nomes graves às coisas impossíveis. Recriamos a mágica do sonho, lânguida. Ah, que destino nada pode contra esse teu languor. És o penúltimo lirismo. Encosta tua face fresca sobre o meu peito nu. Ouves? É cedo. Quanto mais tarde for, mais cedo. A calma é o último suspiro da poesia. É cedo. 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 Vem cá, agora. Vem cá. É. Fotografei vocês na minha Rollerflex. Olha lá, atenção. Sem beijo. Gostei. Flavente! Oh, Bel, meu amorzinho. Eu nunca vou poder viver sem você. Você é o ar que eu respiro, Bebel. Meu amor por você é mais profundo que o mais profundo dos mares, Bebel. Você é meu sonho mais lindo, Bebel. Você é minha vida, Isabel. Sai. Corre. Olha o gavião. 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 Dá no pé. Seus palhaços. Seus bobocas. Bando de mandrakes. Pensa o quê? Que eu sou homem de pensar e falar só com letrinha de música americana, é? Não fala essas besteiras nem pros bichinhos aqui da fazenda? Quanto mais pra Bebel. Pensa o gavião. Hummm. Pensa o gavião. Que louco. Que louco esse ticão, é? Vai nadar aqui. Vamos lá, que vaga! Esse gente toma isso e enlouquece, sai fazendo besteira um bom par de horas, fica alucinado. Então, ticão, cuidado com a poção mágica. Cautela, viu? Não se preocupe não, Pai Serafim. É só pro meu cavalo tunico, tá? Calma, viu? Pelo amor de Deus. Por favor. Tá certo? Tá certo. É só pro meu cavalo tunico, tá? Só benção, Pai Serafim. Deus te abençoe, ticão. São Gabriel, Rafael e Miguel, os arcanjos, sigam contigo. Vai, menino. Vai com Deus. Amém. Sabe aqui, filha, não danada? Tu parece um eixo solto, vai pra lá, que coisa! Ô, 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 Nelsic! Que que é isso aí, hein? Olha o trabalho, hein, sua! Ai, dona Firmin. Ai, dona Firmin, aqui, nada! Você vai lá! Hoje é batapá, Nelsinha. Quantas vezes eu já falei, sua filha? Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Oh, meu filho Ticão, você vai comer o melhor vatapá do mundo. Isso eu sei, isso eu sei, meu filho. Agora, pra quê? Não sei, não. Ô, chefe, pro casamento do Tony. Que dá bebelo? Que isso, meu filho? Meu filho, não fica assim, não. Eu criei você, o Tony, a bebelo. Eu amamentei você, meu filho Ticão. Eu não quero que veja você assim, justa assim, não, meu filho. Ah, esquece ela, tá? Esquece a prima bebelo. Tem muitas primas por aí. Aproveita, criança. Eu acho até que tem muita mulher escancarada aí pelo mundo. Sai, peró, você é fugido. Ah, meu filho. Ah, meu filho. É um cãozinho. É os meus pecados, Ticão. Depois que a bebel resolveu namorar e casar com o Tony, o meu Ticão ficou assim, feito brasa adormecida. Mãe. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau, tchau! Eu queria mesmo ser a estrela desse filme. A CIDADE NO BRASIL Vem, Yuri. Vem, que eu vou lhe ensinar a dirigir o automóvel. A Rudinha. Vamos. Vamos, Auri. Cuidado, Rudinha. Auri, verde e pendão da minha pátria, que a brisa fala amores. Isso. Não! Vem, Yuri. Vamos até uma poçante. Vamos. Essa roupa aqui eu uso lá no Rio de Janeiro, pra mergulhar. Puxa, tio Estevão traz cada coisa bonita lá da América, hein, carioca? Eu queria que meu pai viajasse tanto assim. Sabe, eu gosto daquele rádio transitorizado. Essa roupa aí não serve pra nada. Paulista é bolha mesmo, hein? Falou, carioca. O Rio? O Rio de Janeiro não é no sequinho que nem São Paulo. Carioca de Porta, nunca ouviu falar de Santos, Guarujá? É isso aí. E quantos dias leva pra chegar lá? Nunca ouviu falar da Via Estieta? Maior e melhor estrada do mundo? Será que o Ticão conseguiu? Turma, vambora. Já sei onde é. O Ticão descobriu com a Tia Firmino onde vai ser o chá de cozinha. Vamos, Rábio. Vocês devem ter começado. Vamos, vamos, vamos. Vamos explorar esse chá. Vem, vem. Vem, vem. Ai, meu Deus. Ajuda a pegar ele aqui. Vamos. Rábio, vai. Rábio, deve estar no vinha. Vamos lá. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ai, meu guia marítimo. Vem. Vem. Minha bússola errante. Bússola? Você nunca me chamou de bússola antes. Meu desvio de rota. Meu gelinho perdido no mar. Meu iceberg que afundou o Titanic. O que é isso? Ficheiro, hein? O que é isso? Paixão? Não tá assistindo bem, amor? Também quanto rosto de batapá? Ainda bem que eu trago sempre suas coraminas comigo, né? O que é isso? Não! Que as coraminas, bichinha? Ah! Ah! Que maçada! Passa! Passa! Ponto! Tira! 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 Tira, queridinha, tira! 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 Gente, não para com isso! Vai, para! Uuuuh! Beça! Vai, agora está aqui! Espera aí, deixa eu ver. Quando eu voltar para o Rio, feliz, eu fui convidada para ser atriz no filme do cinema novo. Para! Para! Tenha atenção, já sei! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, 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 tira! Ei, e a Bebel está lá? Ah, você está brincando comigo, Ticão? Não, estou falando sério. Os primos todos estão lá no chá de panela. Você tem certeza, Ticão? Absoluta! Tira, tira, tira! Então, vamos lá. Certeza, Ticão? Certeza, vamos lá! Vá, tira! Tira, tira! Quero ver, Ticão! Vá, tira! Quero ver, Ticão! Tira, e tira! Tira! Sabeacako! Pede louca! Ija! Tira, tira! Tira, 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 tira! Oque é? Certeza que deve estar lá na ilha, Tira, tira! Na ilha... O que é isso? 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 da noite, a parir, Giorno. Boa tarde, Dora Margarita. Boa tarde, Dora Cocota. Tenha dó. Coitado do Carioca. Um sonencinha que apareceu, Tonic. Boa tarde, Tcheneida. Boa tarde, Dora Cocota. Ai, meu Deus, eu vou ter um cor. Eu vou desmaiar. Eu não aguento, eu vou desmaiar. Não aguento. Boa tarde. Que abuso! Cada dia mais abusada, hein, Cocota? Veja nas mãos de quem o nosso irmão foi cair. Dessa desgraçada sirigaita. Credo! Che suiz de soufflé. Não era ineida, Margarita? Hein? Não era ineida? Quem mais podia ser? Uma imoralidade dessas? Despudorada. Também não vamos ser tão antiquadas, não é? É moda. E depois com o calor que está fazendo hoje? Que moda que nada. Tenha dó. Uma escandalosa, uma depravada. Deviera voltar pro show do Carlos Machado, de onde nunca devia ter saído. Ha! Das luzes da ribalta. Vedete de teatro rebolado. Veja que decadência nosso irmão foi cair. Ha! O mocidade do nosso irmão, não é, Margot? Iludida. É, charoupada. Não dá pra aguentar. Eu tô ficando louco, doidão. Por que que Tonidica aparecia ali? Cada coisa que tá acontecendo aqui hoje. Primeiro aquelas cobras. O que me dá, né, garoto? É que se eu acabar tirando toda a roupa, a Bebel ia ficar nuinha. Faltava um tiquitinho assim de nada. Ah, deixa de ser chato. Peraí, peraí. Vem cá ver as meninas. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem ver as meninas. Vem cá ver as meninas. Vem cá ver as meninas. Vem cá, olha aqui. Vem cá ver as meninas. Vem cá. prema. Ai, flown cá. Ai, camぐá. Vai, feliz. Hum, criançam! Apresentamos o Dexter Lera! O solte a Carte Lera! O solte a Carte Lera! No No Big! Mais um, tu, pra Rosalie. Não encha! Ritisharises! Tchau, garoto, te olhou tanto bem, né? Olha, feliz que te partou! Tchau, garoto. Tchau, garoto. Tchau, garoto. Mas só daí nós já perdemos a parada, né? Ah, não. Vamos atacar todas juntas. Oh, mulherzinha, mas Xangai. Xangai. Turma, será que eu estou vendo? Nossa! 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 Oh! Chico! 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 Nossa! Chico! 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 O que é aquilo? O que é isso? Ah, Rudinha, meu Deus do céu, o que é isso? Ah, Rudinha, socorro, segura aqui, Rudinha. Olha nesse, me ajuda. Olha o pecho. Ah, eu atropelei o bispo. Auri, meu amor. Eu atropelei o bispo. Oh, meu Deus, eu matei o primo bispo. Primo, 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 eu matei o bispo. Que desagradável, que merda, né? Primo, primo, dessa vez sobramos. E quem diria, hein, pra um caipirão? Caipira? Caipira somos nós, olha que pinta. Olha que pinta. Puxa, rapaz, respeite. Menina, tenha modos. Afinal, você vai se casar amanhã e seu futuro marido está logo ali, ó. Na sua cara. Não estou fazendo nadinha diferente da senhora, tia Neida. Nada de mal. Qual é a diferença? Toda. Eu posso. Afinal, eu sou uma mulher casada. É demais. Azar dele. Eu, hein? Peixe oferecido é podro, é moído. Eu não vou atrás de ninguém, não. Quem quiser que venha a mim. Hum, 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 hum. . . . . Tchau, tchau. Tchau. Você é o ar que eu respiro. O meu amor para você é mais profundo que o profundo dos mares. Você é a minha vida. Aí que a gente estopa em novembro. O meu amor para você é mais profundo. 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 É um humor para você é mais profundo. E até amanhã. Mas o que é? Você não confia mais em mim? Depois, a gente não tem mais saída. A família inteira aprova esse casamento. Nós já estamos casados. Não tem mais saída. E as cobras de manhã? Já esqueceu? E o ticão? O ticão! O ticão! O ticão! O ticão! Traidora! Tá parecendo filme mexicano isso. Tramalhão! Jérica, vamos dar uma volta à beira do lago? Eu já não estou mais aguentando esse calor. Muito, muito, muito calor hoje. Que horreiro! Vai, vai sim, Cocoto. Perto do lago é sempre mais fresquinho. Eu acho que estou vendo coisas bizarras. Só pode ser o calor. Aquele não era o seu primo bispo. É sim, madrinha. O próprio. Olívio! 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 O Arrudinha estava me ensinando a dirigir o automóvel. Eu estava ótima, não estava? Eu estava ótima no volante, não estava? De repente, você não sabe, apareceu. Ai, meu Deus, um monstro na nossa frente. Um monstro horrível na nossa frente. Era um marciano. Angélica! Angélica! Eita, tesão! Vamos, dia, princesa. Ai, meu príncipe! Que delícia de ventinho, Angélica! Mais rapidinho, mais rapidinho! Não era, Arrudinha, marciano. Era, Alguém. Será que não era meu saci? Não, Catita. Marciano! Eu exijo uma satisfação, Arrudinha. Para o nosso bispo morrendo e você com essas histórias? Para o Chiumera, boba! Ele vai cair. Mas você tem certeza que não era meu saci? Não, não é. Oh, Cecibo! Tia Cocota! Angélica, eu estou vendo coisas bem bizarras. O lago! Será que ninguém viu meu saci? Espírito, Espírito! Espírito... Espírito, Espírito! Nunca tinha visto um calor como esse. Nem eu, tia Cocota. Credo em cruz. Nunca vi um burro falar. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Bebel, é a sua última chance. Estou na figueira. Ou você vai me procurar, ou me mato, se você se casar. Até logo. Ticão. Ticão. Fui eu que encontrei esse bilhete no quarto do Ticão. Maravilha só, São Malandro. Bebel, filha, voltem, voltem! Voltem! Você viu? Cocota, que absurdo! Vá lá, Júlio César! Oh, Eneida! Fica aqui! Está na cocota? Autácia! Nossa senhora! Está na cocota, minha nossa senhora! Nossa senhora do bom barco, calma, calma! Meus tios, tias, sobrinhos e sobrinhas, primos e primas... ...dessa nossa tão unida e querida família! Calma! Firmino, enquanto o Ticão não aparecer, eu não vou permitir que esse casamento continue! Vai muito bem, dona cocota! A senhora tem razão! Meu Santo Antônio, que escândalo! Que escândalo na nossa família! Não! Não, não, não! Calma, gente! Só foi eu e bebel, ninguém mais! É! Vamos lá! Amém! 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 É preciso realizar logo esse casamento para salvar a fortuna do Sampaio Barroso! E agora esse primo Ticão! Atrapalhando tudo! Metendo o pedido onde não é chamado! Ele continua montando sua fortuna do Sampaio Barroso! Ele continua montando sua fortuna! Ele está preparando! Chantagista! Oh, graças a Deus! Olha lá! Tony e Bebel estão chegando lá! Tony e Bebel estão chegando lá! Por favor, Ticão! Ticão! Ticão, querido, para de besteira! Eu também amo você! Meu Deus do céu! Tem milhares de mulheres pelo mundo! Eu vim cadar chuchuzinho aqui na fazenda! Ou então eu levo você para São Paulo! Ou para o Rio de Janeiro! No Rio de Janeiro tem cada mulher aço! Você vai me esquecer logo! Combinado? Hein? Estão dialogando! Estão dialogando! Deus seja louvado! É, mas eu não acredito em diálogo, não! O Ticão merece uma porrada! Cala a boca, Brutamontes! Calma! Mililico! Ok. Você venceu. É verdade, Tony. Eu acho que eu ia cometer a maior besteira da minha vida me casando com você. Ontem à tarde, na piscina, eu tive a certeza de que eu sempre amei o Ticão, desde Curecinha. Eu não quero esse casamento arranjado só para salvar a fortuna da família, e depois eu ainda entrei nessa! Não, Bebel. Não, Bebel. Eu que ia cometer a maior besteira me casando com você. Eu tenho o Ticão! Ai, meu Deus! É o Tony! Dessa família! E eu te quero! Ai, mãe! Pepeu! 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 O que aconteceu? Pepeu! Julio! 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 Ah! 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 Pepeu! Ah! 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 E aí Al silent darkness de todos os moradores Um, foi! Um. triga azi Chikão! Chikão! Hum, minha noivinha, tava sonhando comigo ou com o Primo Ticão, hein? Os gritos chamavam pelo Ticão. Ai, Tony, eu tive um sonho tão estranho. Você, hein, Bebel? Continua apaixonada pelo Primo Ticão, hein? Não, não, não. Olha, conheço, para. Amanhã a gente se casa. Deixe pra um Ticão gelado. Para, 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 para. O Ticão é um doce. Pelo menos, para nós, ele é um doce. Pátria. Oh, papai, olha a Rosalia ali. Oi. Auri! Vamos ver. Peraí. Olha. Ah, eu quero ver de perto. Vamos ver lá na frente, Olívia. Olha lá na frente. Eu? Julio César! Chikão! Alright. Um... É... Um... Uh... Amém. Pra que tentar mais uma vez? Pra que lembrar aquela vez? O que você, Bebel, me fez Como esquecer aquela vez Bebel 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 Você é muito mais do que eu já sonhei E até, até pensei em me apaixonar Porque você sorrindo é muito mais que lindo Mas é bonita mesmo, é uma beleza Força da natureza Eu fui nessa festa e vim nesse casamento E até trouxe uns docinhos pra vocês Mas aí eu vim correndo, tropecei e... E... Mas é bonita mesmo, é uma beleza Força da natureza Bebel de cabelo molhado, escorrido, lavado Nessas ondas do mar de sol Bebel que me olha de lado e me encara com olhos de inesperado azul Você vai sonhar, vai se apaixonar Você vai chorar, não chora, bebel Não chora, não chora Não chora Bebel de cabelo Bebel de cabelo Vamos lá Legenda Adriana Zanotto